A CIDADE NO BRASIL 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 com o Espírito e com a verdadeira. A mulher disse que o Senhor vai chegar a Mésia, chamado Jesus. Quando ele chegar, tudo vai chegar a ver. Jesus disse que eu sou quem fala com você. Então, os seus professores se perjudem, onde ele conversa com a mulher. Mas não se diz, como você quer dizer, como você quer dizer com ela. Então, a mulher deixou sua mão e vai para a cidade e diz a gente. Vão e veja, um homem que me diz tudo, o que eu fiz. Ele é Jesus. Então, eles saibam, eles saibam, que vocês não sabem. Então, os seus professores dizem, e dizem assim, a mulher diz, que alguém me dão me dão, e dizem assim, Jesus diz, Minha receita é para o pecado do Senhor que me deixou, e para fazer o seu trabalho. Minha receita é para o pecado do Senhor. 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 E para o pecado do Senhor. Minha receita é 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 para o pecado do Senhor. E para o pecado do Senhor. Minha receita é para o pecado. E para o pecado do Senhor. 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 O pecado do Senhor. E para 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 o pecado. E para o pecado do Senhor. E para o pecado do Senhor. E para o pecado. E para o pecado do Senhor. 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 E para o pecado. E para o pecado do Senhor. E para o pecado. 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 O pecado. E para o pecado. E para o pecado. E para o pecado. O pecado. E para 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 o pecado. 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 O pecado.